Olá pessoal, o Biompedeiro hoje aqui, passando a dica simples aí pra vocês, pessoal, que tá iniciando. Olha só pessoal, tô fazendo aqui o escoramento da laje. Pessoal, é o seguinte né, já passei o virgamento, olha só, passei o virgamento, sempre coloco aí uma ponta, uma lajota, no meio outra, e na outra ponta outra, pessoal. Aí antes de você colocar, pessoal, as outras, né, as outras lajotas, o que é que você faz? Você vai fazer primeiro esse sistema aqui, pessoal, que eu tô fazendo aí. Olha só, bati o nível, coloquei aquele calcinho ali, pra não bater prego, pessoal, eu coloquei todo no parafuso. Olha só, tá todo aí no parafuso aí. Tanto de um lado como do outro. É parafusado e embuchado, pessoal. Eu já faço a marcação, faço a marcação do nível e já deixo tudo na altura. Aí agora, pessoal, nesse meio aqui, eu vou esticar a linha, tá ali do calço, né. Não é de cima da virga que eu coloco a linha, é dali do calço aí. Desse calcinho, eu puxo a linha, desse calcinho de uma extremidade pra outra. Aí eu puxo daqui até ali. Aí, pessoal, o que é que eu faço? Nesse meio aí, vocês sabem, né, aqui tá dando 3 metros, 3 metros e 10 de uma virga dessa. A outra, o que é que eu faço aqui? Eu coloco, tipo, uma flechazinha, pessoal. Uma flechazinha pra cima aí, dando diferença aí, mais ou menos, de 1 centímetro. Porque você sabe que o peso, quando a laje pegar o peso aí, que ela pegar o peso que recebe a carga, que você tirar as estroncas de baixo, o escoramento, quando você tirar, ela automaticamente, quando ela, ó, ela tá assim, demonstrando aí com o dedo pra vocês, ela vai fazer isso. Então, ela dá aquela baixinha. Então, você dá 1 centímetro aí de levantamento, né, levanta ela 1 centímetro, tá bom demais quando for colocar as estroncas. Pessoal, já tô aqui, ó, compactando o solo, pessoal. Que esse aterro foi colocado há pouco tempo, aqui, ó. Foi colocado anteontem, na realidade, aqui. Aí ele não tá compactado ainda. Aí, pessoal, o que é que eu faço aqui, ó? Já tô pegando aqui, fazendo compactamento, aonde vai pegar justamente as estroncas aqui. Olha só, faço o compactamento. Vou colocar aqui um pedaço de tábua. Vocês estão vendo aqui, ó, esses buraquinhos aqui, pessoal? É pra colocar as estroncas aqui. Entendeu? Colocou as estroncas aqui pra ficar bem compactado, porque quando receber a carga aí, né, você sabe que a carga é muito forte. Então, tem que ficar sempre bem compactado. Pra quando receber o peso, não correr o risco de ela pegar e vir afrouxar. Pessoal, tem que fazer bem feito, pra não, na hora que tiver, com o caminhão aí, batendo a laje, tá tudo bem estroncado, bem escorado, pessoal. Pra não correr o risco, você sabe, né, ele tem um prejuízo maior. E é isso aí, pessoal. Segue aquela dica que eu tô falando, ó. Colocou no nível aí, no prumo. É, colocou no nível, né, pessoal? Ó, aí eu tô utilizando aí esses pedaços de ripão. Olha só. Aí é um ripão forte, pessoal. Porque a madeira aqui da casa, pessoal, tem uma casinha velha ali, que eu peguei aqui, foi desmanchada. Eu já aproveitei a madeira do telhado aí. E tô colocando, ó, a madeira aqui é muito forte aí, muito rígida. É maçaranduba, pessoal. Ó, que aguenta. Aí, por isso, que eu já utilizei elas, pra colocar, pra fazer esse travamento aí, em cima. Esse daí, pessoal. Pra depois vir com as estroncas por baixo. Não é naquele costume que vocês estão, que já viram por aí, né, que o pessoal coloca a tábua aí em pé, assim. Pessoal, então, não coloquei a tábua, porque justamente tenho aqui, ó, essa madeira, tem uma madeira aqui, pra eu colocar assim. Porque senão eu teria colocado a tábua, pessoal. Mas assim também achei a madeira prática, né, e fácil também. Já deixa praticamente já tudo estroncado, viu? Aí vocês acompanham aí, que vai ter mais vídeo aí. Bem, pessoal, e é isso aí, pessoal. Se gostou, não deixa de se inscrever no canal, né, dá aquela curtida. É, nós, beleza, tamo juntos. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, né, se a gente tiver alguma dúvida, pra gente ficar, assim, interagindo com vocês, né, que é o bom, né, e pra ajudar também o canal a crescer. Eu gostaria que vocês se inscrevessem. Se inscreve já, né, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, pra ter mais vídeo, assim que eu postar, vocês vão ver mais vídeo. E é isso aí, pessoal. Estamos aí, é nós, beleza, tamo juntos. Valeu!